Vamos lá ué Aqui ó, observa ó Vai lançar ó Ih, bora... ah não Tem que lançar de novo, que essa encabelou Vai ou não Ó, encabelou Quando o pescador tá com o azar, bateu o urbú de baixo e caga no de cima Ih Eu saque a caí de do Rafael? Aí que a bola Eu sou até o Alfonso Até desistiu de ver o Rafael Pode ser saiu a segunda linha e arrebenta lá Já? Quem é esse? Quer ficar? E aí E aí E aí E aí Boa bola pegar esse peixão Vai ali Abril, você está firmo ou não está? A galera está aí, o Danilão Danilo 2 está aqui ó Dedo ó Não é lá Não é ali Não é ali Não é ali? Vamos testar aqui Vamos testar aqui primeiro né? Aqui também tem rente? Só de lá Aqui dá para testar Então E aí E aí irmão É profissional É profissional Tem muita água Tem muita água Tem muita água Pontinha de madeira E aí 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 Você vai para aí Danilo Você vai para aí Danilo? Cerca do lado aí que eu cerco de cá E aí Danilo Ali tem uma correntezinha Vamos embora O nome Isael está lá embaixo Mas aí Nós vamos ficar onde será? Vamos descer ali onde está o carro E ver se nós achamos um galho para baixo Talvez também Lá embaixo Vamos Rafael já? Eu já achou um parceiro O negócio é bater o sol ali Olha lá Aquilo ali também era bom Não sei lá né Vamos descer lá Vamos do lado de lá Vamos Olha já tem lá O cara é nosso mesmo Vamos embora Cabe mais um Cabe mais um Cagueiro O que é que é lugar Chegando de lá A máquina vai descer lá né Eu vou ver o que é que vai dar nesse meu mulete Eu vou lançar só para voltar Eu estou achando que não é muito Danilo Aqui ó Rapaz Nós vamos fazer um teste nesse aí agora André Nós vimos que o Nós vimos que o Pacu nós pegou né O que André? Será que está bem equipado? Carretilha, linha multifilamento Nossa, isso aí é coisa de profissional Rapaz Olha aqui ó Do dedo Cadê Rafa? Seu trem Esse aqui chegou da praia e esse dia ó Pescou no mar Só faltou pescar no mar hein Ah não, agora Pescou, deixei ele pescar aqui ó Na água doce Água doce Vamos lá para pegar um peixe Toma, pega o seu carretilho E o rio está cheio hein Vamos lá sair né Agora aí agora nós vamos mostrar o peixe Cadê Rafa? Saiu? Nosso parceiro ali do outro lado já pegou uma raia Já? Ué, tem até a raia aí? A Rafa doce Não tem até a raia aí? Não tem até a raia aí? O que é isso? A Rafa doce é é e 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 caçar o poço dos pichos mesmo aqui pessoal é o rio do canastra próximo da e próximo do do laranjal no goiás aqui e aqui é o nosso lanchinho de hoje, o pescador é assim, como o que tiver, não tem negócio de luxúria não é, se pegar um peixe não é fácil, se não pegar se pegar vai só no esquilinho mesmo, mas agora a gente vai mostrar o peixe tem um coadinho aqui é para ter os coadinhos tem ali aqui dá até para acampar, é um lugar bonito aqui eu vou olhar para acampar aqui ó né para eu não ar aqui ó 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 Aqui para jogar Tem aqui para jogar a vara As gamelinas atrapalham Pega a filha Não dá nada para ele então, para aquele lado Para a gente ver Eu vou tentar aqui Tem água cueca aí Tem uma onça aqui Foi errado, sem facão Tocu 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 É Aqui nós estamos indo em busca do poço Do peixe grande Aqui nós estamos indo em busca do poço Ai, ai, pisar no espinho do cumprinho está enrolado Aqui nós estamos indo em busca do poço Aqui nós estamos indo em busca do poço Aqui nós estamos indo em busca do poço Da estrada Vamos pela estrada, senão no mato não dá conta não Vamos pela estrada, aqui a gente encontrou de novo Então, nós podemos descer, porque se o rio passar perto da estrada nós vamos achar um poço bom E aí E aí Aí está meio sujo aí Muito sujo para não entrar Bom que essa estrada vai seguindo só a beira do rio Para lá, para a gente seguir para lá nós temos que ir de cá É muito longe Vamos pescar ali na ponte mesmo Onde o pessoal já está aqui É mais fácil Simbora Para pegar o pescaria, a gente não anda muito atrás dele não Com o cheiro daquela isca eles vêm até nós Nós vamos pegar hoje O final da pescaria vocês vão ver Nossa O que que rendeu Chegou o naranjo? Vamos ver, deixa eu sentar Danilão E aí O rapaz não foi lá embaixo, onde viu Nós andamos uns 600 metros para baixo, tem uns lugar bom aí Uns poços onde que o rio separa Vamos Hã? Vamos lá ué Aqui ó, observa ó ó ó ó ó ó Balança ó Ih, borra Ah não, tem que lançar de novo, que essa encabelou Vai ou não Vai ou não Ó encabelou Quando Quando o pescador Tão está com o azar, vai até o urbú debaixo e caga do de cima Até desistiu do meu afaão Tão desistiu E eu saquei com a gente do afaão E cada um Ei, que é boa Até já desistiu do meu afaão Pode ser só eu a segunda linha Que é bem melhor Já o barco é bom feio não, não, é onde corriga o usp, né, ele vem batendo em ponto mas assim, aí ele é mental mas a água lá é parada, né ela vai dar um rizinho experimentar pra ver, ué ué, não viu o passo por alto que tá deve estar lá pra cima, ele deve estar pegando o Ismael saiu dali? tá aí só pra que o cara solta o ponto vamos descer bem mais lá embaixo agora agora nós vamos de carro lá, porque quando nós foi de apenas, nós vamos descer mais embaixo agora me falaram que lá tem pintado e o peixe porco, tal do peixe porco vamos lá, é mais fácil vamos lá até o final dessa estrada vocês vão ver vamos ver até onde, a gente também não conhece não mas como a pista anda do lado do rio provavelmente que a gente vai encontrar com o rio lá na frente da linha, funciona ou não funciona? é, ué呢 vamos André, na camisa aqui é uma coisa De a pé que faz Fechou na porta? Não Esse lugar aqui nós não conheço não Mas parou antes de a pé E outro lugar bom para acampar ainda Não dá para vir de carro E aqui deve ficar seco Na época da seca Só que o pessoal Quando vir acampar tem que recolher os lixos Botar nos carros Levar tudo Isso aqui o pessoal faz Cozinha Faça carne E aí Dan Dá para bater um golzinho aqui Mas a água ainda é corrente Não é aquele pulso Mas eu acho que se nós for para frente Nós vamos achar Vamos achar onde dá um pulso Achou? Não é aquele pulso Não é ali ali Mas é só correnteza Pesca é aqui Ali é limpão Ali dá para jogar a vala Mas é segredo Tem que fazer gola no pulso Então é isso que eu falei Boa E é pulso Tá ligado? Funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar para você aí Tá ligado? Funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar para você aí É? 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 Meu Deus do céu E você gosta de pescar a minha? Está no mar dessa altura Opa Estou picando até em suculir aqui já Gente do céu Ele está sujo demais Hã? Dá para ir não? Dá? Meu Deus Estou sumindo no meio do mato já Aqui tem que ter peixe O pescador que vai vir cá Só morre mesmo Ixi Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dá para ir Ah Ai 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 Jesus Ai Abra Ai 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 Eu Impor 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 Tal Quem vai pescar lugar desse aqui É só nós Tem que gosta mesmo E aí, o que você me fala? Vou tentar um... Neto como esse não Não é Vou meter o carão e aí 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 moça e não passa e aí e aí e aí e aí não vai não parece e aí e aí e aí sim se vai cair dentro da água, vai moiar, Rafael faz graça pra você ver pegar o pé, não a gente pegou não, mas é diversão, é de mão nem uma curva aí, não? galera, hoje apenas reconhecimento do nosso local que é as carinhas vamos trazer o machado fazer o acampamento bem fraco, Rafael sai daí, você vai cair dentro da água, ainda vai molhar ele é só reto mesmo e vai só reto lá pra baixo? não, não tá com reto não, não é não negócio é o seguinte pessoal, vamos procurar outro lugar hoje ainda não vai achar esse lugar, você pode cair duas horas depois olha o lindo morcego não, moço, não pode voltar o caramba do lado não tá igual o Alessandro, foi dois dias pra chegar lá oi, oi, oi oi, oi, oi tem? tem? nossa não, André ei, André não, André ai, ai cala aí ei ei e aí nossa agora eu quero até voltar lá na canoa o carro pra buscar as coisas então nossa, eu dei uma liçoca aqui é mato menino dá pra fazer um acampamento pega um facãozinho e corta pra o treirimbão é, no próximo episódio vai estar tudo arrumado certeza agora a gente só tem um problema, nós não sabemos o jeito que vai embora vamos só voltar vai chegar, chegou mas nós está achando que nós vamos lá pra aqui hoje vai pra cá Rafael, pra cima o Rafael já está quebrando aqui a lenha, onde vai ser o foguete vai caindo vai caindo vai caindo deixa eu pular agora a vaca brava deixa eu pular vou pular, pera aí vai caindo vai cair dentro Rafael o lobisomem só o peixe tem que ir já saiu está aqui a junção deixa eu acarar o pulo deixa eu dar um pulo aqui vou passar do lado de novo não, Rafael olha aqui, vem quietão vê essa arna que é troco apesar, olha olha vou molhar eu queria fazer agora o lobisomem não, vai molhar a toda Vamos lá. Ah, duas horas depois, encontramos a saída, mas não foi muito bem a saída, não. Ah, Jesus amado, vai sair. Ah, eu acho que... Ah, a aventura. E aí? Depois de dois dias saindo de água. Dois dias perdido na mata. Eu caí, meu pai cai em cima de mim. Tá uma careca do povo. Esses dois. Vamos lá. Vamos lá dar continuidade. Pegou minha vala, Rafael? Vamos de volta aqui. Pegou minha vala? Pegou minha vala? Pegou minha vala? Pegou minha vala? Estou pegando a Danilo com minhoca. A mandinha, você pegou? Muito homem só. Você pega a minhoquinha e vai. Mostra, essa linha aqui, eu vou falar veré de você, viu? Entendi. Essa linha aqui pode juntar um caboclo aí dos... Uns 30, 40 quilos que ela traz. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.